Salve Maria! Salve Maria! Então, hoje o tema vai ser Purgatório, né? Purgatório, então, rapidinho, só falando um pouquinho o que é, até chegar na parte mais importante. O que a gente pode fazer pelas almas, tanto dos que nós conhecemos, quanto dos que não conhecemos. Então, o Purgatório é parte da doutrina da Igreja, então, faz parte do nosso credo. Nós devemos acreditar com todas as forças no Purgatório, os próprios concílios, os próprios ensinamentos da Igreja nos levam a crer no Purgatório. O Purgatório é um processo que existe para aqueles que estão salvos, porque só existem dois caminhos, dois, todos nós estamos vivos e todos nós morreremos. Não sabemos como e nem sabemos quando, mas é fato, todos aqui morreremos. E todas as pessoas que nós conhecemos vão morrer. Então, não tem como escapar. uma verdade irreversível. Nós vamos morrer. E quando nós morrermos, só existem dois caminhos. Ou você vai ter a condenação, ou você vai ter a salvação. Não existe um meio caminho, não existe um meio termo. Tudo que se faz nessa vida é único. Não tem como os Espíritas acreditam. Uma segunda chance, uma terceira vida, não existe. É uma vida. O que nós temos é essa vida só para nós vivermos da melhor forma possível, com todas as nossas forças para conseguir fazer a vontade de Deus. E depois seremos julgados. Depois Deus vai abrir o livro da vida e nós seremos o nosso destino. Ou vamos ser salvos, ou vamos ser condenados. Os condenados são aqueles que tiveram pecados mortais e não confessaram. Pecados mortais, só lembrando, são aqueles que descumpriram os dez mandamentos da igreja ou, desculpa, os dez mandamentos de Deus ou cinco mandamentos da igreja. Então, se você tem um pecado mortal e não confessou, o caminho é a condenação eterna. Se você não tem pecado mortal, se você só tem os pecados veniais, você vai ser salvo. Só que a gente não pode entrar em contato com Deus, que é a coisa mais perfeita que existe, é fonte de pura beleza, bondade e verdade. Todo surge com nossos pecados veniais. A gente não pode se aproximar de Deus desse jeito. Então, existe o purgatório. O purgatório é onde nós vamos purgar, nós vamos nos purificar desses pecados veniais para poder encontrar Deus. Então, o purgatório só existe para quem vai ser salvo. Então, se você está no purgatório, significa que você vai ser salvo. Mas antes, você vai ter que se purgar, vai ter que se purificar de seus pecados. E isso acontece com praticamente todos, todos, são raríssimos, 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 os que conseguem se salvar sem um mínimo pecado. São raríssimos. Quase você não encontra casos assim, casos semelhantes. A própria Santa Teresa d'Ávila, que foi sétima morada, santa de sétima morada, o mais alto grau de santidade que se pode ter na igreja, ela não conseguiu entrar no céu direto. Ela tinha um pecado venial que um dia, quando ela foi entrar numa igreja, ela não fez genoflexão. por causa dessa não feitura do genoflexão, ela teve que fazer uma genoflexão no purgatório antes de entrar para o céu. Então, praticamente todos os santos, todos os salvos, passam pelo purgatório. Porque algum pecado venial tem e precisam se purificar. isso são os santos que dizem. Então, por exemplo, até respeito de que são pouquíssimos os que entram no céu direto, São Roberto Berlarmino diz, depois da morte, são raras as almas que vão diretamente ao paraíso. A multidão das outras que morrem na graça de Deus devem ser purificadas pelas penas do purgatório. Então, os próprios santos sabem disso. Sabem que são pouquíssimos os que vão conseguir se salvar direto. Então, a gente pode pensar, tá bom, que bom, então eu vou entrar no purgatório, eu estou feliz. O importante é eu estar no purgatório. Já vou estar sendo salvo, mas aí que muitos se enganam. Não significa porque que estamos no purgatório que a gente pode ficar tranquilo. Porque o purgatório é terrível. É terrível, terrível, terrível. Santa Agostinha, ele dizia, as penas do purgatório superam tudo o que é de mais penoso no mundo. Nada que exista nesse mundo se compara ao purgatório. Então, a gente pode até ficar feliz. Que bom que, se a gente tiver essa graça de ir ao purgatório. Devemos ficar felizes, mas não devemos esperar que seja a coisa mais gostosa do mundo. Porque as penas de lá são terríveis. Se você pegar qualquer bomba que exista aqui no planeta, bomba atômica, bomba de hidrogênio, bomba termonuclear, tudo que exista não se compara a uma mínima pena do purgatório. O que existe lá são as próprias penas do inferno. Então, para a gente ter uma ideia do que é o purgatório, o que as almas que estão lá sofrem, são as mesmas chamas do inferno. A única diferença, no inferno aquelas chamas são eternas. No purgatório, essas chamas são só para purificar aquela alma. Mas são as mesmas. E para a gente ter uma mínima noção, às vezes eu lembro, eu vou tomar banho, às vezes eu ponho água muito quente, às vezes aqui daquela ardida, eu sempre lembro, nossa, imagina como que vai ser no inferno, no purgatório. Às vezes, a gente não aguenta, não aguenta, às vezes um algo mais quente, como que deve ser o purgatório, como deve ser o inferno. A gente não faz ideia, não faz ideia. E é tão terrível, muitas pessoas ficam cômodas, ah, eu vou para o purgatório, eu estou fácil, eu estou tranquilo, eu estou bem resolvido. Não é, porque o que a pessoa alma sofre lá é terrível, é terrível. Para a gente ter uma ideia, até aqui um exemplo que Santo Antonino contou. Um enfermo, vítima de dores atrozes, pedia sempre a morte, jogava os seus sofrimentos terríveis e acima de toda a força humana. Um anjo lhe apareceu e disse, Deus me mandou para te dizer que pode escolher um ano de dores na terra ou só um dia no purgatório. Então, era um enfermo sofrendo muito, achando que tinha as piores dores do mundo, achava que nada se comparava ao que ele sofria, ao que sua doença lhe causava. E aí apareceu um anjo e perguntou, o que você prefere? O que é continuar sofrendo um ano aqui na terra com essas dores ou passar um dia no purgatório? O enfermo escolheu, todo feliz, um dia no purgatório. Depois que a alma estava no purgatório, o anjo o foi consolar e ouviu ele gemendo. Seu anjo ingrato, disseste-se que ficaria no purgatório um só dia e sinto que estou aqui há longos 20 anos pelo menos. Meu Deus, como eu sofro? E o anjo respondeu, como te enganas? Teu corpo está ainda na terra sem ter baixado a sepultura. A misericórdia de Deus te concede ainda voltar para um ano de doença. Queres? Mil vezes os sofrimentos maiores na minha doença. Ele ressuscitou e durante um ano sofreu horrorosamente, mas com uma paciência heróica, até a morte. Então, isso aqui é a nossa lição. Se a gente tivesse essa graça de ficar um dia só no purgatório, imagina que maravilha a gente ter um dia só no purgatório, mesmo assim insuportável, mesmo assim é uma coisa que a gente não consegue ter ideia do terror que é. E o sofrimento do purgatório é assim por causa de três grandes dores que existem no purgatório. O primeiro é o fogo. É o fogo próprio do inferno. Porque imagina, se aqui em vida, em vida se a gente tem uma queimadura, a queimadura é ruim, mas afeta só aquela parte que foi afetada. Então, a gente está lá no fogão, sei lá, se queimou, afetou só a mão. No purgatório não vai ser assim, porque no purgatório a gente não vai estar com o nosso corpo. Nosso corpo morreu, está aqui, apodrecido na terra. Vai estar só a nossa alma. A gente não vai ter mais corpo. Então, o que vai acontecer? O fogo que vai vir não é só em uma parte, vai vir só na mão, vai vir só no joelho, vai vir só na orelha, vai vir só no pé, vai afetar a alma por inteiro. E isso não vai ter como ter só uma dor. E às vezes eu estou com uma dor no pé, mas o resto do meu corpo está bem. Lá não. O fogo vai afetar toda a alma. E a alma, tudo que a gente sente na alma é muito mais intenso que no corpo. Então, vai ser uma dor muito pior, multiplicada. A gente não vai ter o escudo para nos proteger. Vai ser um fogo direto. Um fogo que vai vir por toda a alma. E não vai ter. Ah, eu estou com dor no braço, eu posso me tranquilizar, eu posso amenizar com o resto do corpo. Não. Você vai sentir o fogo em todas as partes. Essa é a primeira das penas. A segunda, um grande arrependimento. A gente vai ficar arrependido porque a gente vai ser julgado pelo Livro da Vida e Deus vai mostrar todos os nossos pecados. O primeiro mandamento você descumpriu isso, isso, isso. O segundo mandamento você descumpriu isso, isso, isso. O terceiro, ele vai mostrar todos, todos os dias que nós pecamos por isso. E a gente vai lembrar. E a gente vai ter um arrependimento muito grande porque a gente vai lembrar como a gente poderia ter deixado de fazer aquele pecado e não fez. Como eu poderia ter deixado de falar mal daquela pessoa e não falei. Como eu poderia ter deixado de ter feito aquele olhar impuro e não fiz. Como eu podia ter deixado de falar aquelas coisas e não falei. Tudo a gente vai se lembrar e vai se arrepender de como a gente ofendeu a Deus. Como a gente causou um grave dano a Deus e a gente está se condenando por nossa própria culpa. Então a gente vai sentir um arrependimento muito grande. O Frei Danieli Natale que é um amigo do Padre Pio era um amigo muito próximo do Padre Pio dizia o que mais angustia o que mais me angustiou foi saber que tivemos todos os meios disponíveis para salvar-nos e não soubermos aproveitá-los bem. Nós temos todos os meios e Deus nos criou é porque ele sabia que a gente tem todas as chances de conseguir a nossa salvação. Se não conseguirmos vai ser por nossa culpa vai ser por nossos erros por nosso pecado porque nós não quisemos. No purgatório a gente vai ter salvo vai ter sido salvo mas a gente vai ver que a gente poderia ter conseguido muito mais graças muito mais méritos e não conseguimos então a gente vai ficar muito arrependido e a gente vai começar a ter mais tormentos arrependimentos porque a gente viu que a gente poderia todos os nossos erros que nós já fizemos nós poderíamos ter pago esses erros amenizar nosso tempo no purgatório e não amenizamos não pagamos o tempo no purgatório por quê? Porque tem muitas coisas que amenizam nosso tempo no purgatório orações indulgenciadas boas obras caridades molas a gente vai ver que a gente poderia ter feito tudo isso e não fez e teria amenizado o nosso tempo no purgatório então esse é o segundo tormento o primeiro é o fogo as penas infernais isso aparece na própria liturgia da igreja o segundo é o tormento da alma de se ver arrependida de poder ter feito muito mais a Deus e não ter feito e o terceiro é a privação de Deus quando a gente for julgado por Deus a gente vai ver quem quer Deus de verdade porque hoje a gente tem uma ideia Deus é amor mas a gente não faz ideia de fato que a gente não conhece o que é realmente Deus a gente vai ver vai descobrir quem é Deus e o que mais vai penar a gente que mais vai nos dar sofrimento é saber que a gente tem que ficar esperando no purgatório privado de Deus a gente vai querer Deus e não vai poder estar com Ele a gente estava aqui na Terra o tempo inteiro a gente pode ter Deus a gente não obtém quando a gente está no purgatório a gente vai querer Deus mas a gente não vai poder até se purificar e todo esse tormento esse arrependimento vai causando um mal que nós mesmos vamos purificando nossos pecados cada pessoa cada alma vai se purificando tamanha dor a vontade de estar perto com Deus esses são os três grandes sofrimentos do purgatório o primeiro então as penas infernais o segundo o arrependimento e o terceiro é estar longe de Deus ainda sobre todas essas dores o sofrimento do purgatório que dizeram alguns santos São Boaventura disse nossos maiores sofrimentos aqui na Terra ficam aquém do que se padecem no purgatório São Tomás de Aquino o menor dos sofrimentos do purgatório ultrapassa os maiores tormentos que possamos suportar São João Crisóstomo todos os tormentos que o furor dos perseguidores e os demônios inventaram contra os mártires jamais atingirão a intensidade do que se padece em tal lugar de expiação então tudo tudo que sofreram os mártires tudo que eles sofreram todos os martírios é nada perto do purgatório Santa Catarina que coisa terrível confesso que nada posso dizer e nem conceber que se aproxime sequer da realidade as penas que lá se padecem são tão dolorosas como as penas do inferno então todos os santos concordam o purgatório é terrível e a gente tem todos os meios de ser salvo e de tentar ao máximo ao máximo possível escaparmos ou pelo menos diminuirmos as penas do purgatório só depende de nós de nossos atos todo dia nós temos a chance as chances de conseguirmos abreviarmos as penas do purgatório e devemos fazer isso porque cada mínima coesinha que nós fizermos de errado depois seremos responsabilizados seremos julgados por isso Jesus é misericórdia mas é juiz e é justo o juiz tudo vai ser cobrado porque nós tivemos os méritos nós tivemos as graças de escaparmos se não fizermos que é por culpa nossa Deus vai julgar cada um dos mínimos atos para a gente ter uma ideia São Vicente Ferrer fala almas que ficam no purgatório um ano por causa de um pecado venial e só para ilustrar quatro exemplos na vida de São Severino se conta que enquanto um padre passava por um rio apareceu de um sacerdote e tomando-lhe a mão queimou toda a mão desse sacerdote dizendo isto é meu sofrimento no purgatório por não rezar as horas canônicas com atenção então ele estava no purgatório porque ele não rezava as horas canônicas com atenção esse mínimo pecado lhe rendeu esse sofrimento no purgatório um fato da vida de São Martinho segundo exemplo de como cada mínima falta será pago no purgatório São Martinho estava rezando no sepulcro de sua irmã e recomendando-se a ela de repente ela lhe apareceu vestida de hábito de penitente com rosto triste e pálido ele disse que estava no purgatório por ter penteado o cabelo na sexta-feira santa não se lembrando que era o dia da paixão do Senhor então ficou no purgatório porque na sexta-feira santa ela penteou o cabelo um mínimo ato um mínimo deslize vai ser depois responsabilizado e vai ser pago no purgatório a irmã de São Pedro Damião revelou a ele que foi condenada a ficar no purgatório 18 dias por ter de sua cela ouvido curiosamente os cantos e músicas que estavam sendo entoados debaixo da janela então ela estava nas suas obrigações e quis ficar ouvindo as músicas que estavam embaixo da sua cela e o quarto exemplo São Severino arcebispo de Colônia foi condenado a um gravíssimo purgatório por ter recitado as horas canônicas sem a devida extinção de tempos ele pensava que como vivia no palácio tinha muitos afazeres isso desculparia os seus descuidos não desculpou ficou no gravíssimo purgatório às vezes a gente pensa que tem todos os motivos tem todos os argumentos tem todas as desculpas pelas nossas falhas pelas nossas omissões não tudo nós seremos responsabilizados por não dar a Deus o que ele merece devemos fazer como Santo Antonino que disse tema pois cada um de vós cometer pecados veniais e não se purificar deles nessa vida que nós cometeremos pecado sim nós somos manchados pelo pecado original vamos cometer mas que nós tentemos cometer o mínimo possível a menor quantidade possível e se cometermos tentar fazer algo alguma reparação alguma penitência alguma indulgência para conseguir pagar esse pecado quanto a duração do purgatório então outro tópico a duração do purgatório Santa Francisca afirma que a maioria das almas do purgatório sofrem em média 30 a 40 anos então claro cada alma tem sua quantidade própria cada alma tem alguns vão sofrer menos né tipo o Fernando vai ficar um segundo no purgatório alguns igual eu vão ficar tipo mil anos mas a média ela fala que é 40 anos de 30 a 40 anos no purgatório e e sabendo disso mesmo que ficam pouco sofrem muito né então continuando São Paulo da Cruz estava rezando quando bateram com força em sua porta e São Paulo da Cruz diz o que era de mim era uma alma quanto eu sofro quanto eu sofro meu Deus sou alma daquele padre falecido há tanto tempo estou num oceano de fogo há tanto tempo parecem-me mil anos São Paulo da Cruz conheceu logo qual era o padre e respondeu mas meu padre faz tão pouco tempo que faleceu e já fala em mil anos o pobre padre pediu sufragios e desapareceu São Paulo da Cruz como ouvido rezou muito e no dia celebrou uma santa missa pelo defunto viu então entrar triunfante no céu na hora da comunhão então são muitos os sofrimentos mesmo os que ficam pouco são demais o sofrimento o Papa Inocencio III apareceu a Santa Luthingarga dizendo que deveria ficar no purgatório até o fim do mundo por algumas faltas no governo da igreja então isso a gente pode estar tranquilo a gente estava conversando agora né dos religiosos que passam que fazem alguns descuidos aqui na terra todos eles vão ter um julgamento um julgamento severo até mais pra frente eu vou falar disso purgatórios como são purgatórios dos que se consagraram a Deus como é mais pesado Santa Verônica Juliane fala de uma irmã que deveria permanecer tantos anos quanto passou nesse mundo então ela ia passar no purgatório a mesma quantidade que ela viveu em vida com base com base nisso daqui a gente tem a ideia é o seguinte a gente não pode ter a ideia que a gente vai ser salvo que a gente não vai passar pelo purgatório se a gente passar pelo purgatório isso é uma benção claro que vai a gente tem de tudo pra conseguir amenizar nosso tempo de lá porque até os santos faziam isso pra gente ter uma ideia Santa Teresa da Ávila no seu livro escreveu pelo amor de Deus eu peço a cada pessoa que ler este meu livro uma ave maria a fim de que me ajude a sair do purgatório e apresse a hora que eu hei de gozar da visita de nosso Senhor Jesus Cristo Frederico Ozanã também disse não nos deixei levar por aqueles que disserem ele está no céu rezai sempre por aquele que muito vos ama mas que muito pecou com vosso auxílio de vossas orações eu deixarei a terra com muito menos temor então aqui duas lições primeiro a gente não pode contar que seremos salvos que iremos para o céu direto que nem os santos nem Santa Teresa da Ávila que está na sétima morada sabia que ia para o céu direto então a gente não vai conseguir para o céu direto a gente vai passar pelo purgatório e o segundo mesmo se tentarem vir para essa conversa para cima de nós tem algum funeral tem algum velório algum falecido e começar a falar que bom que ele já está com o Senhor não está não está pode ter certeza isso é uma das piores coisas que estão fazendo com os falecidos tem a pessoa que morre na missa de sétimo dia e aí o padre agora ele que já está na bem-aventura de nosso Senhor não está não está e quando faz isso você pode confortar a família mas o sofrimento que alma está dando no purgatório antigamente sabiam-se sabiam-se como que era o purgatório as pessoas sabiam dessa realidade e as pessoas faziam de tudo para poder sufragar a alma daquele que faleceu hoje em dia não a pessoa morre e acredita que está no céu não está e ninguém reza por ela e ela fica esquecida porque se aqueles que conheciam essa pessoa não rezarem por ela quem que vai rezar se aqueles mais próximos não vão ter a obrigação de rezar por ela quem que vai ter e ela vai ficar abandonada vai passar gerações e mais gerações e ela vai ficar sofrendo às vezes precisando de pouco para ser sufragado mas não tem quem o faça por quê? porque acredita que ela já está no céu então nunca se deixar convencer pode ser pato que fala isso pode ser religioso pode ser a pessoa que for não se deixe acreditar as pessoas não vão para o céu direto a gente precisa sempre rezar e rezar muito e fazer muitas boas obras por aqueles que faleceram agora sobre o purgatório dos consagrados os que se consagraram ao serviço de nosso Senhor assumiram tremendas responsabilidades receberam mais luzes e graças mas também mais responsabilidades Santa Francisca Romana que ela teve muitas visões ela dizia que tinha um purgatório que na parte de cima do purgatório ficavam os leigos na parte de baixo ficavam os consagrados porque como eles receberam mais graças e mais luzes do Senhor eles terão mais condições de conseguir mais méritos e mais graças se não conseguiram foi por descuido deles então eles vão pagar mais também a quem muito foi dado muito será cobrado em uma visão Santa Francisca viu dois papas cardeais arcebispos bispos cônegos padres muitos religiosos religiosos que lamentavam dolorosa e terrivelmente terem desejado e procurado as dignidades da igreja e muitos sofriam pelas negligências que tiveram Santa Francisca viu um bispo gemendo ó Francisca um bispo meu Deus um bispo eu antes nunca eu tivesse sido que responsabilidade então os religiosos eles vão ter um purgatório muito mais intenso eles fazem muitas coisas erradas a gente fica revoltado fica inconformado mas eles vão ter a própria punição do próprio juiz eles vão ter o que eles estão fazendo aqui eles estão prejudicando igual a chapa falando agora tem lugares tem cidades que não tem missa era dever dos padres oferecerem missa diariamente oferecer confissão semanalmente oferecer os sacramentos levar um som dos enfermos oferecer toda assistência possível se os padres não fazem isso que tristeza que mal é para as almas mas eles não vão passar impunes o justo juiz vai dar o de que é de cada um então eles vão receber não importa se é religioso se é padre se é bispo se é papa todos eles vão receber uma punição muito mais severa do que a de qualquer leigo e agora se alguém tem o desejo de escapar ou tentar amenizar o purgatório tem alguns meios um deles o Wesley faz favor ali fora tem um livrinho branco você pega pra mim um dos meios mais seguros que nós temos pra encurtar o purgatório é essa grande graça que o Wesley isso que o Wesley está trazendo o oficial pardo muito obrigado de quem que é esse daqui? esse é o Igor? só porque vai ser religioso já está encurtando seu tempo esse livrinho aqui é maravilhoso o oficial pardo maravilhoso maravilhoso que é um grande meio que Nossa Senhora nos deu através dele nós podemos encurtar nosso purgatório por que? porque ele está ligado esse oficial pardo ao escapulário de Nossa Senhora do Carmo Nossa Senhora deu a São Simão Estóquio o escapulário do Carmo e deu duas grandes promessas duas grandes graças aos que usassem o escapulário do Carmo a primeira dela o escapamento das chamas do inferno agora a segunda promessa que ninguém conhece que é relacionada ao oficial pardo a segunda promessa é essa Nossa Senhora apareceu ao Papa João 22 e disse o povo cristão pode crer no auxílio que experimentarão as almas dos irmãos e membros da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo auxílio este segundo o qual todos aqueles que morrerem na graça do Senhor claro isso aqui é importante não adianta nada você viver em estado de pecado mortal aí as graças não funcionam se você é abusado em misericórdia mas se você tiver na graça do Senhor e tendo em vida usado o escapulário conservado a castidade própria do seu estado e recitado o ofício parvo de Nossa Senhora serão socorridos por uma proteção extraordinária da Santíssima Virgem no primeiro sábado que se lhe seguir ao trânsito por ser sábado o dia de semana consagrado a Nossa Senhora é o chamado privilégio sabatino o que é o privilégio sabatino que é uma grande riqueza que a gente tem é o seguinte a alma morre aqueles que tiveram usado o escapulário do carmo estando em estado de graça e rezarem o ofício parvo no primeiro sábado após a morte Nossa Senhora vai socorrer pessoalmente aquela alma do purgatório então imagina a média que no Santa Francisca falou é de uma alma ficar 30, 40 anos no purgatório a média nós temos a oportunidade de ficarmos somente até o primeiro sábado e muitos devotos de Nossa Senhora do carmo como que eram muito devotos de Nossa Senhora por exemplo São João da Cruz morreu numa sexta-feira então é muito comum pessoas que são devotos de Nossa Senhora ela é tão graciosa que a pessoa morre na sexta e no sábado ela busca no purgatório então esse aqui é um grande meio que a gente tem de conseguir se nós conseguirmos a graça de ir para o purgatório o alívio a amenização de nosso tempo por lá o ofício parvo ele é difícil de rezar não é fácil gasta-se um tempo mas as graças que vem dele são imensas vale a pena então o ofício parvo é um dos meios que nós temos de conseguir amenizar e encurtar o nosso purgatório o ofício parvo isso vai também para a liturgia das horas então quem faz liturgia das horas também recebe essa mesma graça essa mesma essa mesma riqueza que Nossa Senhora ofereceu tanto o ofício parvo quanto a liturgia das horas isso é interessante porque a gente pode aliviar nosso tempo do purgatório e a gente tem que sempre pensar no purgatório não é porque é só novembro novembro a gente tem que dedicar mais tempo ainda mais orações ao purgatório mas a gente tem que sempre pensar nas almas do purgatório elas precisam da nossa ajuda elas necessitam muitos abandonaram as almas hoje ninguém mais fala ninguém mais faz sufragios as almas do purgatório e elas necessitam e é um grande bem para nós se nós ajudarmos uma alma do purgatório por quê? porque quando a gente ajuda uma alma do purgatório pode ser de falecido conhecido ou não quando nós ajudamos a salma ela está sofrendo tanto no purgatório que ela vai ter uma felicidade imensa em sair de lá e quando ela sair do purgatório e ela chegar ao céu ela vai ter uma gratidão eterna por você ela vai sempre se lembrar daquele que ajudou e ela passa a ser intercessor daquele então imagina quantos e quantos intercessores nós podemos ter e não temos por descuido nosso a gente obrigatoriamente tinha que rezar todo dia pelas almas do purgatório imagina quantas graças quanto bem caridade a gente não poderia fazer ajudando as almas e essas almas por caridade também passariam a nos ajudar elas estariam agora no céu e ela com todos os meios que elas tem agora no céu as passariam a nos ajudar os santos sabiam disso e os santos sempre pediam ajuda para as almas do purgatório porque a gente pode é comunhão dos santos a gente pode recorrer às almas do purgatório santa catarina de bolonha quando quero obter alguma graça de deus recorro às almas do purgatório e sinto que sou atendida por causa de sua intercessão o Beato Ângelo Dacre a minha vocação religiosa e sacerdotal é uma graça que eu atribuo a minha oração cotidiana pelas almas do purgatório então o Beato Ângelo Dacre fala a minha vocação eu só tenho por graça das almas do purgatório elas me deram essa graça eu rezava sempre por elas e elas intercederam por mim são contardo todos os dias ouço a santa missa pelas almas do purgatório e a este piedoso costumo eu recebo tantas graças como eu costumo receber dos meus amigos da terra então nós devemos sempre rezar pelas almas do purgatório e elas vão interceder por nós é um grande meio que nós temos sempre ajudar as almas do purgatório e nós podemos fazer isso de várias maneiras eu até coloquei aqui vários meios como a gente pode ajudar as almas do purgatório primeiro o mais importante santa missa não há nenhum meio mais poderoso que ofereça a santa missa pelos defuntos são Jerônimo diz durante a celebração de uma missa por uma alma sofredora esta alma pode ser preservada de todo ou em parte da pena do fogo em cada missa que se celebra diversas almas são livres do purgatório então é um grande meio que a gente tem então como a gente está comentando imagina os padres não fazem as missas diariamente como que eles poderão estar ajudando os fiéis aqui na terra e as almas do purgatório porque cada missa toda missa os fiéis defuntos são lembrados então toda missa obrigatoriamente por mais que você não reze pelos defuntos está na rubrica do missal você vai é oferecida a missa pelos defuntos toda missa imagina quantas almas não são libertas então quanto mais missas melhor seria mas hoje ao contrário menos missas se tem São Leonardo diz eu quero vos pedir de joelho tomai a firme resolução de ouvir ou de fazer celebrar todas as missas que vossas ocupações e vossos recursos vos permitirem não só pelos defuntos mas também pelas vossas almas São Leonardo ele pede de joelho por favor reze ofereça as missas pelos defuntos ao São João d'Ávila perguntaram quando ele estava quase morrendo o que você mais desejaria depois da morte e ele respondeu missas 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 isso é um grande meio que a gente tem o maior o maior de todos que possa existir é a Santa Missa pelas almas do purgatório tem até uma historinha que aconteceu com o Bem-aventurado Henrique Suso Henrique Suso conta que um amigo falecido lhe apareceu pedindo sufragio e o Suso lhe disse olha mas eu não paro de rezar pela tua alma desde que morrestes o amigo por sua vez disse mas isso não basta não não basta falta-me para me apagar as chamas que me abrazam falta-me o sangue de Jesus Cristo falta-me o sangue de Jesus Cristo no dia seguinte o Bem-aventurado Suso foi pedir muitas missas pelo amigo defunto que obteve diversas vezes nessa intenção depois o amigo lhe apareceu glorificado meu querido amigo mil vezes obrigado graças ao sangue de Jesus Cristo salvador estou livre das chamas expiadoras subo ao céu e lá nunca te esquecerei então as vezes a gente reza mas só rezar não é o suficiente a gente tem que oferecer missas muitas missas marcar sempre que possível missas oferecer as missas pelos defuntos é o maior meio como essa história aqui as vezes a oração pode aliviar um pouco pode mas é a missa que vai sufragar que vai conseguir fazer com que aquela alma chegue ao céu e depois aqui no finalzinho suba ao céu e lá nunca te esquecerei ou seja aquela alma passa a ser uma intercessora daquele que o ajudou São Nicolau Tolentino que é o grande padroeiro das almas purgatórias teve uma visão de uma multidão de almas que se retorciam de dor num braseiro imenso e gemiam de cortar o coração as almas ao perceberem São Nicolau bradavam suplicantes estendendo os braços e pedindo misericórdia e socorro Padre Nicolau tem de piedade de nós se celebrares a Santa Missa por nós quase todos nós seremos libertos de nossos dolorosos tormentos eis que São Nicolau celebrou sete missas em sufragio dessas almas e durante a última missa apareceu-lhe uma multidão de almas resplandecente de glória que subiu ao céu então olha a importância de oferecer missas de rezar missas de marcar missas pelas almas sempre é que o relato dos santos mostra não é uma alma que é salva são muitas almas que são salvas então é um grave dever que nós temos com as almas e aqui no tópico da missa aparece as missas gregorianas que hoje quase ninguém mais fala do que são as missas gregorianas mas elas continuam válidas foram aprovadas pela igreja e a origem dela como surgiram as chamadas missas gregorianas num mosteiro onde vivia São Gregório Magno um monge chamado Justo contrariou o voto de pobreza e se apoderou de três moedas de ouro quando estava para morrer confessou arrependido sua falta a outro irmão este fato acabou chegando ao conhecimento de São Gregório que zelava muito pela disciplina e tinha horror a violação do voto de pobreza São Gregório proibiu qualquer um de se aproximar do irmão Justo na hora de sua morte pouco depois morreu o irmão Justo e São Gregório não permitiu que ele fosse sepultado entre os irmãos mandou lançá-lo numa sepultura fora do convento e colocou as três moedas junto com ele obrigado fácil isso produziu uma imagem muito forte entre os irmãos que se despojaram de tudo e passaram a viver a mais rígida pobreza 30 dias depois São Gregório com o padecido da alma mandou celebrar várias missas pela alma do irmão Justo apareceu então a alma do irmão Justo ao final dos 30 dias e disse até agora estava muito mal e sofria muito mas agora estou muito bem fui admitido na companhia dos santos e essa foi a origem das chamadas missas gregorianas foi daí o hábito de terem 30 missas rezadas pela intenção daquela alma falecida a partir desse exemplo histórico passou-se a rezar seguindo o exemplo de São Gregório Magno por isso são missas gregorianas passaram-se a oferecer 30 missas pela alma por uma alma para que conseguisse a sua libertação e acredita-se que após essas 30 missas a alma possa ser alcançar o céu então ainda hoje é válida o que acontece que é difícil quase nenhum padre celebra porque o padre tem que oferecer 30 dias seguidos naquela intenção daquela alma e que padre hoje aceita fazer isso então é um grande meio que nós temos mas infelizmente muito difícil de conseguir um outro meio de ajudar as almas do purgatório então agora nessa parte final como ajudar as almas do purgatório primeira santa missa segundo comunhão mensal pelas almas do purgatório a eucaristia é o maior tesouro que pode existir na terra e o Papa Alexandre VI disse todo o que reza e muito mais ainda quem comunga pelas almas do purgatório com o desejo de aliviá-los ganhará sempre uma gratidão e uma remuneração então nós devemos sempre não só rezar mas também pedir missas e comungar pelas almas do purgatório que era um costume antigo na igreja antigamente existia o costume da chamada comunhão mensal das almas do purgatório os papas faziam começou com o Papa Paulo V ele mesmo fazia e eles estabeleciam sempre uma missa do mês pelas almas purgatório chegou-se a ter em Roma trinta mil pessoas comungando pelas almas do purgatório e começou a espalhar esse costume pelo mundo sempre a chamada comunhão mensal isso até que foi um monstro de orascânio brandão ele sugere que nós possamos fazer essa prática hoje quase ninguém mais faz mas que nós possamos adotar a comunhão mensal pelas almas do purgatório pelo menos escolher um dia do mês e comungar e na missa justamente naquele dia só para comungar pelas almas do purgatório se fosse possível comunhão semanal então se encontrar na missa de segunda-feira segunda-feira é o dia dedicado às almas do purgatório se pudesse toda segunda-feira comungar pelas almas do purgatório seria um grande meio de ajudá-las mas se não fosse possível toda semana o Monsenhor Ascânio Brandão ele recomenda pelo menos escolher um dia do mês e faça uma comunhão pelas almas do purgatório é algo pequeno para você às vezes o esforço de às vezes encontrar um horário para ir na missa uma missa por mês mas vai ajudar muitas almas muitas almas desse modo então primeiro meio santas missas e eucaristia segundo meio de ajudar as almas do purgatório esmola que quase hoje ninguém mais fala hoje quase ninguém mais fala da questão da esmola como eles são como a esmola é importante até antigamente se dizia a esmola é uma dupla caridade socorre os vivos e os mortos São João Crisóstomo aconselhou uma maneira de aliviar o sofrimento da saudade dos mortos então quando alguém é lá estou sentindo muita falta do meu ente querido que faleceu ele dizia perdeste um filho querido e não sabe o que fazer para testemunhar a vossa dor dai ao pobre o que desejaria dar ao morto querido que chora eis como pode escorrer vossos entes queridos muito mais que estivessem nesse mundo então São João recomendava está chorando muito por aquele que você perdeu dê esmola dê esmola tudo que você gostaria de dar agora para aquela pessoa que você perdeu dê esmola porque essa esmola vai ajudar aqueles que estão no purgatório a regra de São Bento diz que quando morre um monge durante 30 dias se oferece o santo sacrifício da missa além disso se oferece a ração de alimentos que aquele monge teria era dado para os pobres então aquela pessoa morreu aquele irmão morreu o monge morreu celebram-se 30 missas além disso aquela comida que ele comeria em 30 dias seria dada para os pobres então não pegaria opa vamos pegar e vamos redistribuir essa comida não vamos pegar a mesma comida e vamos dar aos pobres de esmola então a esmola é um grande meio que a gente tem de ajudar as almas do purgatório outro ditado que tinha a esmola salva nossa alma e alivia as almas do purgatório então outra resolução que a gente pode ter é por meio da esmola às vezes a gente pode dar até esmola mas a gente não oferece ofereça pelas almas do purgatório ofereça pensando eu estou dando essa esmola pelas almas do purgatório às vezes faça mais fazer mais a resolução eu vou dar mais esmola mas eu vou fazer isso pelas almas do purgatório quando você está fazendo isso você está fazendo bem para a sua alma você está desapegando do dinheiro você está quebrando aquela soberba você está quebrando aquela ganância sua você está ajudando aquela pessoa que necessita e você está ajudando a alma do purgatório então é muito importante que nós temos as esmolas e não ajudamos ah, mas eu vou dar esmola igual tem uma plaquinha lá no centro da cidade não dê esmola dê futuro não tem como dê futuro você vai chegar lá e vai oferecer um emprego não vai você vai chegar não tem nosso dever como cristão aquela ela está precisando da gente agora você vai dar ah, mas eu vou dar e ela vai desperdiçar tão mal que eu vou dar para ela ela vai comprar bebida vai comprar droga e Deus não faz a mesma coisa Deus te dá Ele sabe que você não presta sabe que você não não vale nada e mesmo assim Deus te dá graça Ele não olha para ele e fala olha o Ricardo olha que porcaria eu não vou dar nada para ele não, ele continua dando graça e você desperdiça a graça se Deus dá graça para você e você escolhe optar pelo bem ou não por que você não vai ter o mesmo ato de generosidade para as almas que estão precisando tem um pobre coitado você não vai não vai dar para ele então a gente tem que dar esmola tem que dar esmola ah, mas eu vou comprar bebida vai comprar não a caridade é cego o amor é cego você tem que ajudar faz a sua parte dê a esmola ofereça pelas almas purgatórias vai ajudar três pessoas vai se ajudar vai ajudar a pessoa e vai ajudar as almas do purgatório outro meio importante então, missas santas missas e eucaristia a esmola a oração São Francisco de Sales dizia vós que chorais inconsoláveis a perda de vossos entes queridos eu não vos proíbo de chorar não chorai mas procurai adoçar vossas lágrimas com suave bálsamo da oração que muito mais do que todas as demonstrações exteriores de pesar pode concorrer para aliviar as almas que a morte vos arrebentou então, aqui muito importante é muito difícil nós somos humanos nós sentimos a falta nós temos as dificuldades com a perda das pessoas que não são próximas mas só isso não adianta você ficar chorando 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 você não se ajuda e não ajuda a pessoa que está no purgatório se ela estiver no purgatório pode chorar mas chore rezando oferecendo as suas larvas oferecendo o seu pesar por meio das orações isso ajuda muito mais pode ter certeza que aquela pessoa que está no purgatório prefere muito mais uma oração sua do que um litro de lágrimas pode ter certeza que faz muito mais a sua oração é muito mais água do que as suas lágrimas para conseguir ajudar as almas que estão sofrendo as penas do purgatório e tem muitas orações para ajudar as almas do purgatório a mais simples de todas como é importante dar ele senhor o descanso eterno que é tão rezada por nós que é tão conhecida e até tem um caso de uma história que uma vez chegou um senhor muito rico e ofereceu uma quantia para ser rezado não precisa para o pai dele ou para o filho uma quantidade muito grande olha o cara que se reze pelo esse meu ente falecido e aí eles rezaram dar ele senhor descanso eterno e que a luz perpétua e o menino descansem para assim que seja só o monge reuniu todos os monges e eles rezaram só isso e a pessoa ficou inconformada mas como eu ofereci olha aqui quanto eu ofereci de dinheiro e vocês rezaram dar ele senhor o descanso eterno e aí ele falou se você não acredita que nossa oração que essa oração é profunda pelo purgatório e monge escrevam por favor num papel dar ele senhor o descanso eterno escreveram todos num papel e colocaram uma balança agora pegue todo o dinheiro que você nos deu coloque uma quantia semelhante e colocou numa balança dar ele senhor descanso eterno e as moedas que foram oferecidas pesou muito mais o papel que tem escrito dar ele senhor descanso eterno ou seja como uma oração tão simples como essa dar ele senhor descanso eterno quando a gente passa pelos cemitérios quando a gente faz às vezes rezando pelas almas purgatórias como uma oração poderosíssima este é o nosso alcance tão simples uma giaculatória como a gente pode fazer várias vezes ao dia imagina quantas vezes a gente não pode fazer durante o dia uma oração simples como essa para ajudar as almas e não faz então o que a gente passa a rezar muito essa oração não só no cemitério mas durante o dia em várias nossas ações até os manuais antigos de oração no meio das orações eles colocavam dar ele senhor descanso eterno porque no meio da oração você rezava se lembrava do purgatório ajudava os almas do purgatório e continuava rezando é um meio muito importante que nós temos outras orações o pai nosso a ave maria o ofício dos mortos o breviário a via sacra o rosário são meios muito importantes aqui se fala o monstro horascano brandão que dá essa sugestão antigamente nos tempos antigos quando uma alma quando uma pessoa morria ele tinha um costume então a pessoa morreu durante nove dias eles se reuniam na casa daquela pessoa e faziam uma novena preparavam um altarzinho com Nossa Senhora e durante nove dias eles rezavam pela alma daquela pessoa que faleceu eu não conheço essa prática eu acho que hoje quase ninguém se fala mais tem tanta prática para o purgatório e hoje não se fala não se comenta um outro meio penitência então a comunhão com a eucaristia as esmolas a oração a penitência a penitência é uma obrigação que nós temos que fazer já dizia o santo para chegar no céu você só vai chegar ou pela pureza ou pela penitência pureza são pouquíssimos que chegam então faça a penitência a penitência é um meio muito importante que a gente tem da gente ser santo e da gente oferecer pelas almas do purgatório São João Crisóstomo dizia aliviemos as almas do purgatório aliviemos lá por tudo que nos penaliza porque Deus tem cuidado em aplicar aos mortos os méritos dos vivos então nós temos essa condição tudo que a gente tiver possibilidade de oferecer pelos mortos pelos falecidos a gente tem essa oportunidade então tem uma dificuldade tem um problema ofereça pelas almas do purgatório é um outro grande meio que nós temos para aliviar as suas penas então quantos quantos meios que nós não temos quantas chateações irritações momentos de tristeza que nós temos se a gente continuar levando aquele sentimento de irritação de tristeza a gente só se prejudica se a gente passa a oferecer a Deus a gente melhora a gente passa a se santificar com isso e não só isso a gente pode oferecer pelas almas do purgatório então é mais um meio que nós temos de ajudá-la ajudá-las outro meio as indulgências as indulgências nós já falamos um pouco delas das indulgências como que elas são importantes então a gente tem o pecado a gente confessa na confissão a gente apaga a nossa culpa mas ainda fica uma pena por aquilo então não basta só você se confessar depois a gente tem ainda a pagar uma pena para Deus e um dos jeitos de nós pagarmos essa dívida com Deus é por meio das indulgências a indulgência é um tesouro que existe da igreja tudo acumulado tudo que os méritos de Nossa Senhora dos santos todos os méritos acumulados na igreja durante todos esses séculos nós podemos pegar esse tesouro e aplicar para a gente ou pelas almas do purgatório muitas são as indulgências que nós podemos aplicar tanto para aliviar o nosso tempo do purgatório quanto pelas almas que estão lá sofrendo para poder pegar uma indulgência então eu quero ganhar uma indulgência tem que ter primeiro um estado de graça quem está em pecado mortal não ganha indulgência segundo você tem que ter a intenção de lucrar aquela indulgência então você tem que falar eu quero ganhar essa indulgência para fazer você tem que ter uma intenção até o Monsenhor Ascânio Brandão ele fala todo dia de manhã quando você acordar você ofereça ofereça para nosso Senhor todas as indulgências que eu possa vir ganhar hoje eu quero oferecer por mim eu quero oferecer pela alma do purgatório de tal pessoa eu quero oferecer pelas almas dos mais abandonados ele dá como sugestão de manhã quando você acorda como uma das primeiras coisas que você possa fazer oferecer as indulgências que você possa ganhar porque para valer a indulgência você tem que oferecer essa indulgência ele recomenda faça isso toda manhã porque você não vai perder indulgências e o terceiro saldo de graça a intenção de lucrar a indulgência e praticar qual que é aquela obra indulgenciada Santa Madalena de paz aproveitava quantas indulgências podia lucrar pelos defuntos e Deus a recompensou com uma visão uma de suas irmãs muito virtuosa acabara de falecer e fora condenada ao purgatório Santa Madalena se pôs a rezar e ganhar indulgências pela defunta havia quinze horas que a morta havia comparecido diante de Deus quando apareceu a santa e lhe disse adeus ó minha irmã querida nosso senhor revelou a grande santa que essa alma deveria ter um longo purgatório mas se livrou em tão pouco tempo pelas indulgências que ela havia lucrado pela defunta então tentar ganhar muitas indulgências muitas indulgências aqui tem uma listinha de orações indulgenciadas vindo do Espírito Santo o ato de constrição adoração ao santismo do sacramento ó Deus verdadeiro a vó São José Santo Anjo do Senhor alma de Cristo comunhão espiritual ladainha de Nossa Senhora magnificar lembrai-vos salve rainha a vossa proteção creio o salmo das profundezas o salmo miserere docíssimo Jesus Maria ó mãe da graça retribuir senhor santa Maria socorrei os pobres tão sublime sacramento tedeu tem muitas muitas obras indulgenciadas tentar ao máximo ganhar ou para a nossa para o nosso encurtamento purgatório ou pelas almas que estão lá sofrendo a gente não aproveita os tesouros que a igreja nos dá a gente não aproveita os meios que nós temos e entre as orações tem duas para destacar a via sacra e o rosário a via sacra é um grande alívio para as almas o purgatório e a via sacra tem até uma uma historinha da Maria de Antigna a Maria de Antigna tinha o piedoso costume de fazer todos os dias a via sacra pelos defuntos depois começou a ter outras ocupações e devoções e se descuidou um dia uma religiosa do mosteiro que ia falecer há pouco tempo lhe apareceu e lhe disse gemendo minha irmã por que não faz as estações da via sacra por mim e pelas almas como fazia antes neste momento apareceu Jesus filho estou muito triste com tua negligência é preciso que saibas que a via sacra é muito proveitosa para os defuntos e eis porque permiti que esta alma viesse reclamada em seu nome e em nome de todas as almas padecentes é um sufragio muito importante é preciso tornar este ouro mais conhecido em favor das almas desde esse dia a serva de Deus se dedicou muito a esse exercício e propagou sempre com muito zelo então Mons. Horascano Brandão que da onde eu retirei grande parte das reflexões que estão aqui ele dizia se fosse possível fazer todo dia a via sacra será um grande bênção para você pelas almas do purgatório mas se não puder pelo menos de sexta-feira de sexta-feira oferecer a oração da via sacra pelas almas então a via sacra é um grande meio que se tem para ajudar a sufragar as almas do purgatório outra oração poderosíssima o rosário duas historinhas com São Domingos de Gusmão São Domingos pregava sempre sobre a eficácia do rosário em favor das almas do purgatório um homem sem acreditar zombou do santo naquela noite aquele homem zombador teve uma visão via as almas se precipitarem nos abismos do purgatório e Maria Santíssima com uma cadeia de ouro as tirava do abismo e as põe em terra firme era uma imagem do rosário cadeia de ouro pelo qual Nossa Senhora arranca do purgatório as pobres almas sofredoras um outro exemplo uma jovem libertada do purgatório pelo rosário de São Domingos apareceu a ele e disse em nome das almas do purgatório eu vos conjuro pregai por toda parte e fazei conhecer a toda a gente a devoção do rosário que os fiéis apliquem as pobres almas as indulgências e os outros favores espirituais da devoção tão santa a Santíssima Virgem Maria e os anjos e santos se alegram com o rosário e as almas libertadas por ele rezam no céu pelos seus libertadores o rosário é um tesouro de muitas indulgências que podemos aplicar em sufragio das pobres almas então são meios muito importantes que nós temos e se a gente já faz então eu já rezo a via sacra eu já rezo o rosário reze mas ofereça também pelas almas do purgatório dê essa ajuda a essas almas que estão necessitando que estão precisando até uma vez São Tomás de Aquino perguntaram pra ele pra quem que eu rezo São Tomás de Aquino eu rezo pra uma pessoa que eu conheço aqui na terra ou eu rezo pra uma pessoa que está no purgatório pra quem precisa mais e São Tomás de Aquino disse reza pra pessoa que está no purgatório porque a pessoa que está aqui na terra ela tem todos os meios ainda de conseguir se salvar de conseguir por todos os meios abreviar o seu tempo no purgatório mas a pessoa que está no purgatório ela não tem mais como se ajudar ela não tem mais a misericórdia de Deus ela só depende da gente então a gente tem essa obrigação de ajudá-las então tudo que nós fizermos muitas dessas práticas que a gente faz mas sempre oferecer também pelas almas do purgatório a esmola que damos o rosário a via sacra as orações nós já fazemos aumentar porque as almas do purgatório precisam de nós precisam muito de nós e tem o último meio de ajudar as almas do purgatório que é um meio mais complicado chamado ato heróico ato heróico vou fazer Fernando esse ato heróico de todos aqui eu topei todos que estão aqui mostrados eu encarei eu vou dar esmola rosário via sacra orações santa missa comunhão todos eu toco todos eu toco esse ato heróico aqui é o seguinte é o seguinte é um ato que consiste a oferecer a Deus todas as obras que fizermos durante a nossa vida e todos os sufragios que forem aplicados pela nossa alma depois de nossa alma pelas almas do purgatório então tirando nossos méritos tirando nossos méritos que nós teremos o tudo o resto nós doaremos para as almas do purgatório inclusive as orações que oferecerem a nós quando nós morrermos então esse ato heróico é o seguinte eu morri opa o Marcos vai mandar celebrar uma missa filho do Padre Henrique celebrar uma missa para mim essa missa não vai ser oferecida para mim vai ser oferecida para as outras almas do purgatório a pessoa que faz o ato heróico tem esse nome mesmo de ato heróico que é por um heroísmo a pessoa por amor às almas do purgatório renuncia a tudo que ela tem aqui que ela possa ganhar todas as graças que ela possa ter as graças que ela possa oferecer para alguém ela dá para as almas do purgatório tudo que ela vai receber depois de morto ela oferece pelas almas do purgatório então realmente é um heroísmo difícil só que continua o livro o ato heróico é recompensado por Deus porque é um ato de caridade e atrai a misericórdia de Deus esse heroísmo de caridade será recompensado com super abundância de graças neste mundo e de glória no outro tem até uma historinha de uma mulher de uma freira não recordo o nome que ela fazia ela sempre oferecia tudo que ela fazia pelas almas do purgatório tudo tudo que ela fazia pelas almas do purgatório chegou perto da hora da morte dela começou a ficar com medo e ela começou a se queixar e agora eu que estou para morrer eu ofereci tudo que eu tinha até hoje pelas almas do purgatório e agora o que eu posso fazer quem pode me ajudar e aí apareceu Jesus e falou pode ficar tranquila pode descansar em paz porque toda essa sua caridade que você teve com as almas vai ser recompensada o seu purgatório vai ser muito mais leve o seu purgatório vai ser amenizado por toda a bondade por toda a caridade o amor que você teve sem reservas eu vou dedicar agora a você esse amor sem reserva então o purgatório de você vai ser brevíssimo e aí de fato ela morreu e provavelmente deve ter sido o que aconteceu ela deve ter alcançado o céu rapidamente então esse ato heróico é a maior prova de amor que você pode dar ao purgatório e também um maior ato de fé que nós podemos dar lembra um pouco a consagração a nossa senhora a consagração é mais completa porque na consagração a gente dá nossos méritos o ato heróico dá tudo menos os méritos a consagração dá por completo dá pra nossa senhora mas são bem parecidos até aqui se alguém quiser depois até imprimir a fórmula do ato heróico se depois quiserem fazer um ato heróico coletivo um ato heróico solene aqui na frente eu acho que são pra todas pelo livro deu indicado que são pra todas pelo livro deu indicado que era pra todos então ah tem a chama de amor isso boa da chama de amor a chama de amor que as mensagens de nossa senhora a Elisabete de Kounderman é também um outro meio muito bom que nós temos de ajudar você reza? isso que maravilha tem a 10 almas isso mesmo tem o jejum e tem a a parte da ave maria o jejum né você faz que maravilha é muito bom essa aparição também não é conhecida tem o jejum que fala que quem jejuar a pão e água numa segunda-feira libertará uma alma sacerdotal do purgatório quem praticar isso ao morrer receberá a graça de ser libertado do purgatório dentro de 8 dias olha que maravilha aqui tem uma grande graça com base no jejum você toda segunda-feira jejua de pão e água durante toda segunda-feira ser jejua pão e água pão e água quando você fizer isso vai estar libertando uma alma sacerdotal e quando for a sua vez quando você tiver morrido depois de 8 dias você vai ser liberado do purgatório é a para o que costuma cumprir esse jejum basta que eu mantenha até as 6 horas da tarde em compensação deve rezar um terço pelas aulas do purgatório então ou você pode rejuar o dia inteiro ou pode rejuar até as 6 da tarde e aí depois você substitui com um terço que está faltando e aí tem a parte da oração que quem rezar 3 avemarias com o pedido da chama de amor liberta uma alma do purgatório e no mês de novembro serão 10 almas a oração a oração de avemaria com o pedido da chama de amor avemaria cheia de graça o rei é convosco o rei é convosco o rei é de suas vozes que as mulheres vende o fruto do vosso ventre de Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor agora e na hora de nossa morte amém então a chama de amor também é um outro meio importante que nós temos de ajudar as almas tudo abençoado é mesmo tá vamos lá nós temos muitos meios de ajudar as almas do purgatório novembro a gente tem a obrigação de ajudar mais mas a gente tem durante todo o ano novembro é que nós devemos meditar mais sobre isso a gente tem que refletir mais tem que pensar mais sobre o nosso purgatório o purgatório dos nossos falecidos mas durante o ano inteiro escolher algumas resoluções quais orações eu vou fazer pelas almas durante o dia que práticas eu vou oferecer pelas almas se eu consigo fazer uma comunhão semanal comunhão mensal pelas almas do purgatório se eu consigo oferecer indulgências se eu posso rezar via sacra o rosário pelas almas do purgatório se eu consigo visitar o cemitério se eu consigo jogar água benta pelas almas do purgatório se eu consigo deixar uma vela acesa pelas almas são muitos os meios o mais importante a gente não esqueceu o purgatório existe é uma realidade nós devemos buscar o céu mas temos uma grande chance de passar pelo purgatório e fazer de tudo para amenizar o nosso purgatório e rezar tanto pelos que a gente já conhece que estão no purgatório quanto pelos que não conhecem tinha alguns santos que se ofereciam só para rezar pelas almas mais abandonadas tinha até uma das santas não lembro qual que era que enquanto todas as irmãs estavam rezando eu quero rezar pelos pobrezinhos que estão no purgatório eu quero rezar pelos menos abastados que estão no purgatório ela pegava e ela rezava eu quero rezar pelos ricos que estão no purgatório eu quero rezar pelos aqueles que mais tem que estão no purgatório aí perguntaram para ela mas por que você está rezando pelos mais ricos e ela diz porque provavelmente eles que estão esquecidos no purgatório eles tinham dinheiro mas não tem quem reza por eles então eu estou rezando porque eles devem estar abandonados então a gente tem uma missão ter essa resolução com as almas do purgatório é um bem que a gente faz para a gente é um ato de caridade e que com certeza vai ser recompensado vai ser atribuído porque essas almas vão nos ajudar vão ser nossos intercessores então que nós possamos nesse mês de novembro aproveitar o tempo que nós temos para oferecer pelas almas do purgatório e criar uma resolução de durante nossa vida inteira nós ajudarmos fazermos o máximo de caridade para com as almas do purgatório amém